Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade Se você ainda não é inscrito no canal Peço a você que se inscreva aqui no canal E também ative as suas notificações Hoje eu vou fazer um vídeo diferente Eu quero falar para vocês, eu já fiz, já falei a respeito deste assunto Mas volto a repetir Lembrando que o meu intuito aqui não é nunca e nunca será tirar você de qualquer instituição Simplesmente o meu intuito aqui é mostrar para você Que o evangelho pregado nas instituições não tem absolutamente nada a ver com o evangelho de Cristo Então o vídeo de hoje será o seguinte tema É possível haver cura, milagres, maravilhas nessas instituições que só praticam heresias Que só praticam o evangelho do engano, o evangelho da prosperidade, o evangelho da mentira E de antemão eu já te digo Como pode em um lugar que tem mentira, heresias e muitas outras coisas erradas Engano, como é que pode o espírito do nosso Criador atuar? Não há possibilidade, não tem como Não tem essa possibilidade de o espírito do Criador agir Ponto Nós sabemos que o diabo, desde lá de trás, ele já vem trabalhando isso Ou ele já, ele consegue curar, ele consegue colocar uma doença A gente vê o exemplo de Jó A gente vê o exemplo de Jó Jó, o diabo pôde tocar na saúde dele Duramente na saúde dele Permissão de Deus A gente vê um homem que Jesus curou No Novo Testamento Jesus curou que o homem tinha um demônio Ele era mudo O demônio ficava nele Era o demônio que atacava a saúde dele A gente vê uma mulher que Ela andava encurvada por mais de 18 anos O demônio ficava na coluna dela Então o diabo, ele tem Ele tem esse poder de ficar Na saúde das pessoas E como que a pessoa quando vai pra uma instituição Ela é curada lá Ela é curada No lugar que tem mentira No lugar que tem engano No lugar que as pessoas são enganadas A darem o seu dinheiro E quem leva todo o lucro Quem vive no luxo são os seus líderes Nesse lugar de engano As pessoas são curadas E porque usam as escrituras Dizem que foi Deus que curou E nós sabemos que nos últimos dias O diabo ia fazer maravilhas Nesses templos religiosos Para enganar, se possível Até os próprios eleitos Então nós sabemos Nós sabemos que Não existe cura divina Nesses lugares mentirosos Que comunhão há com a luz com as trevas Que comunhão há da luz com as trevas Não há comunhão O que Deus estaria fazendo dentro desses lugares Onde se prega um evangelho mentiroso Um evangelho de mentira Um evangelho híbrido Um evangelho que não tem nada a ver Com aquele que Cristo veio pregar É isso que nós temos que raciocinar Se você quer em busca de algo Isso é problema seu Se você for em qualquer centro espírita Em algum lugar que estiver passando Não tem uma dor O próprio espírito vai lá e tira também Aí porque usam as escrituras Nesses lugares Foi Deus que tirou Né? Foi Deus que tirou A doença de alguém Porque simplesmente Que usam as escrituras Eu vou ler algo rapidinho Para vocês aqui Está escrito em segundo texto Não licença no capítulo 2 Lê todo ele Eu vou ler a partir do versículo 9 Está escrito assim A esse cuja a vinda É segundo a eficácia de Satanás Está falando do anticristo Com todo o poder e sinais E prodígios De mentiras E com todo o engano da justiça Para os que perecem Porque não receberam o amor da verdade Para se salvarem E também em Apocalipse Apocalipse 16 No versículo 14 Leia todo ele também Diz assim Porque são espíritos de demônios Que fazem prodígios Os quais vão ao encontro Dos reis da terra E de todo o mundo Para os congregar Para a batalha Naquele grande dia Do Deus Todo-Poderoso E depois ele diz Eis que venho como o ladrão Então nós vemos Que Satanás Ele vai operar milagres Maravilhas Para enganar todo mundo Isso é inevitável Isso vai acontecer E repito Você tem que usar Sua inteligência Em um lugar Onde usa as escrituras Para enganar as pessoas Onde só existe um Querendo ser melhor Do que o outro Financeiramente Quando eu digo financeiramente É um pastor Querendo passar o outro E enganando as pessoas Para que cada vez mais A oferta dele suba E a liderança Venha ver Que ele cresce financeiramente Em um lugar Onde há tudo Quanto é tipo de heresias Não tem nada a ver Com o evangelho Como o criador Pode operar Nesse lugar Não tem condições Não há maneira Não há Onde há mentira O espírito de Deus Não está presente É isso Não adianta Ah, porque eu fui curado Se tem mentira Não foi Deus que fez E porque quando você sai A doença volta Preste atenção Preste muita atenção Seja inteligente Não acontece milagres No sistema religioso E quem faz É o próprio Satanás É a Bíblia que diz isso É as próprias escrituras Que diz isso Tá bom? Se você gostou do vídeo Compartilhe Se você não gostou Também não tem problema Dê o seu like Se você gostou E se você gostou Mostre para o seu amigo Para o seu vizinho Mostre para quem você puder Tá bom? Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau